E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Bru e... bom, faz um tempo aí que não tem um vídeo no canal, seria o centésimo vídeo do canal, né? E ficou um tempo sem, eu queria, antes de mais nada, pedir desculpas a vocês aí. E, bom, eu queria avisar umas mudanças que vão ter no canal, como vocês podem ver eu tô aqui jogando LOL. E, bom, eu vou começar a trazer uns vídeos de LOL, e vai ter mudança na intro, vai ter mudança em várias coisas. E, bom, eu queria só avisar isso, e avisar que eu pretendo voltar, e pá, né? Sabe? Então é isso galera, valeu aí, falou! Veio o vídeo!